Brenda Jaine e ela já está por aqui em nossos estúdios e vai estar falando com a gente, conversando com a gente sobre a campanha de combate a queimadas. Visto que o município de Rolim de Moura, nós temos constantemente levado ao ar várias matérias mostrando que a população infelizmente não tem cumprido com a lei, tem faltado com respeito, porque realmente é uma falta de respeito, tanto com o meio ambiente, como com a população, na hora que você comete esse crime. E sendo que, além de ser crime, causa aí N problemas para a saúde. E aqui no município de Rolim de Moura, ultimamente, tem sido muito difícil, porque o número de queimadas tem aumentado constantemente. É uma preocupação, porque visto que estamos passando por um momento de pandemia e com isso as complicações tendem a ficar ainda pior. Mas hoje a gente vai debater com ela sobre esse assunto e ela vai estar falando também sobre essa campanha. Brenda, seja bem-vinda à nossa programação. É um prazer ter você aqui durante o programa para poder debater sobre esse assunto, visto que é uma preocupação aqui no município, mas que para poder combater isso foi ser montada uma campanha. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço, em nome da Secretaria e até do governo, essa oportunidade de explicar sobre isso. É como você falou, a gente tem feito campanhas no Estado inteiro, a Secretaria Estadual, juntamente com as secretarias municipais, os órgãos de controle, como o Ministério Público também tem apoiado muito isso. Só que isso parte muito da conscientização. Por mais que haja muita fiscalização e que nós estejamos sempre buscando parceiros para trabalhar com isso, ainda a maior parceria é feita com a população. E nesse período da pandemia, isso se agrava. Nós verificamos aí na sexta-feira, foi um dos dias que ficou mais evidente e visível para a população sobre as queimadas que o município ficou tomado de fumaça. Então, nós recebemos muitas denúncias, assim como a Secretaria Municipal. Nós averiguamos essa situação. Mas, ainda existe parte do princípio da conscientização, porque, por mais que as medidas de fiscalização tenham sido tomadas, aquele problema, aquele mal-estar, ele é irreversível. O que nós inalamos de fumaça, o material particulado que ficou dentro do município por tanto tempo, por mais de 24 horas, é uma coisa que a fiscalização não vai conseguir reduzir, diminuir ou mesmo eliminar. Porque começou, na verdade, aquela cortina de fumaça na quinta-feira à noite, a gente acompanhou pelas redes sociais e permaneceu a sexta-feira toda, praticamente. Inteira. E é uma coisa que acarreta, né, em vários prejuízos para a saúde. Por quê? Porque nós já vivemos um período agora da pandemia, né, e com isso acaba-se ficando mais difícil ainda essa situação. Agora, ô Brenda, a gente sabe que, né, já se tem pandemia. Nesse período agora, será que devido a isso que se aumentou o seu número de queimadas, o que realmente, né, a gente pode colocar essa culpa? É devido à pandemia ou porque é uma cultura já da população? É, infelizmente é uma cultura. E, assim, algumas situações, além de ser uma cultura, existem alguns tipos de produção agrícola que é necessário a utilização, foi criada essa cultura de que é necessária a utilização do fogo. Existe, sim, um período que é liberado a queima controlada, né, a pessoa entra com uma solicitação na Secretaria Estadual e é liberado a queima para ela utilizar na propriedade especificando para que ela vai utilizar. Mas esse ano, por conta da pandemia, foi proibido. Até 15 de julho a gente tinha o decreto proibindo no estado de Rondônia. E a partir de 15 de julho, 16 de julho, a 15 de novembro, a gente teve aí um decreto federal. Então, é proibido, foi suspenso a utilização de fogo dentro do Brasil, na nível Brasil, por conta da pandemia, sim. A gente já sabe que na nossa região, na Amazônia, é comum esse período de chiagem, as queimas. Mas, infelizmente, é muito comum isso. E existe também um estudo que foi feito em Rolim de Moura, na década de 90, que apontou até na época quem coordenou esse trabalho, quem participou desse trabalho foi o seu José Nilton, que é engenheiro florestal da Sedan, junto com a doutora Lucy, que era pediatra em Rolim, muito conhecida, que demonstrou como que aumentava o nível de internações de crianças nesse período. Como que o hospital trabalhava, como que os pediatras trabalhavam, que era muito maior nesse período. Então, a gente já tem esse problema do período de chiagem inteira, as queimadas, o número de incêndio. Mas, esse ano, a gente ainda tem esse agravante, que os nossos hospitais, eles já estão lotados. A gente já está trabalhando com o sistema de saúde que está trabalhando e está travando uma batalha diária por conta das internações do Covid. E aí, a fumaça, as queimadas, elas só prejudicam realmente. O Brendente, como eu falei, é crime a queimada. Hoje, qual que é a penalidade para quem for denunciado, para quem realmente for flagranteado? Qual que é o valor dessa multa, o que pode acarretar para a pessoa? A gente trabalha, a Sedan, hoje, fiscaliza rural, né? A gente está trabalhando com uma fiscalização itinerante. Nós começamos essa fiscalização no início do mês de julho, aproximadamente dia 8 de julho, 5 a 8 de julho. E nós vamos estender até agosto. Então, o satélite identifica e encaminha para nós onde está tendo uma queimada. Nós estamos trabalhando com o dia anterior. Hoje, pela manhã, nós recebemos via e-mail, né? Onde está o foco de calor aconteceu ontem. Onde ontem aconteceu essa queimada. E aí, uma equipe da Sedan, juntamente com a Polícia Ambiental, vai até esse local. Aí, nós temos as situações de agravantes. Então, a gente tem desmatamento e utilização de fogo. Geralmente, nas áreas rurais, onde a gente pegou fumaça, incêndio, existiu desmatamento antes. A pessoa está queimando porque já desmatou. Então, aí, a gente tem dois crimes. Nós temos o crime ambiental, né? Do desmatamento e a utilização de fogo. Hoje, a multa de uma área desmatada é R$ 5.000,00 por hectare em áreas de floresta. E aí, é valor maior em 50% quando tem a utilização do fogo. Ou seja, são R$ 7.500,00 por hectare em floresta. Nas áreas de pastagem, esse valor é de R$ 300,00 por hectare. Aí, na situação da área urbana, quem faz esse trabalho é a Semadu, que é a Secretaria Municipal. E aí, eu não vou saber te dizer os valores que eles trabalham devido à fiscalização ser exclusivamente deles. E esse ano, a gente ganhou um ajudante na situação do controle das queimadas. O Exército lançou um aplicativo chamado Guardiões da Amazônia. Esse aplicativo, ele está disponível para todas as pessoas que utilizam celular, que baixam aplicativos, um smartphone. Até não tinha antes, não tinha para iPhone, iOS, agora é disponível para Android e iOS. Esse aplicativo, ele tem um local onde você tira a foto do local onde está sendo a queimada e dispara automaticamente para a Secretaria. Ali, nessa foto, vai a coordenada, o endereço, e a Secretaria tem como fazer a fiscalização imediata desse local onde está tendo incêndio. Então, a Secretaria tem trabalhado aqui, a Secretaria Municipal tem trabalhado com esse aplicativo, assim como nós do Estado. Então, facilitou até para você denunciar. Até porque o intuito do aplicativo não é te expor. Então, a denúncia fica anônima, nem que você queira se mostrar ou se apresentar, se identificar, ela vai ficar anônima. E aí, a informação que vai é do local onde está tendo essa queimada. Então, a Secretaria tem trabalhado com esse aplicativo. E a gente tem divulgado ele o máximo possível, porque é uma plataforma digital, ajuda, auxilia na fiscalização e ajuda quem utiliza... Todo mundo utiliza o WhatsApp hoje em dia. Então, facilita nesse contato com a Secretaria. Mas vai que, porventura, alguém que mora na zona rural não tenha a facilidade de mexer com esse aplicativo. Há um número de telefone que possa se fazer a denúncia também? Sim, sim. Da zona rural, a gente passa o telefone da Sedan, que é o 3442 3531. Nesse telefone, a gente trabalha com ele lá na Sedan e até às 13h30. Às 7h30, às 13h30 é o horário que nós trabalhamos. E a Polícia Ambiental também, mas da Polícia eu não vou saber o telefone. E tem o do Corpo de Bombeiros também, que também é um parceiro do Estado nesse combate aos incêndios. Também pode ligar para eles, que eles também atendem a qualquer hora. Ela vai falar para a gente agora sobre o que foi feito realmente na sexta-feira sobre esse incêndio. Quais foram as medidas que a Sedan tomou quanto a isso? Porque é uma situação muito preocupante. Brenda, nós sabemos que, como eu já disse, na sexta-feira todo mundo ficou aqui sufocado. O Rolim de Moura tem aí praticamente 60 mil habitantes. E todos, eu creio, que acabou sentindo com essa queimada. E o que a Sedan fez quanto a essa situação? Na sexta-feira, nós registramos dois incêndios grandes no município. Então, a gente teve um na saída para Santa Luzia e um na saída para Nova Estrela, também, que foi uma área grande. E aí, a gente teve essas duas situações juntas que causaram aquele excesso de fumaça. Na sexta-feira de manhã, nós estivemos no local onde houve o incêndio e registramos um boletim de ocorrência, juntamente com a Polícia Ambiental. Lá já estava o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Municipal. Nós registramos um boletim de ocorrência para várias propriedades atingidas. Ali foram seis propriedades atingidas. E, através do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, nós localizamos os proprietários e registramos o boletim de ocorrência para que eles se manifestem. Porque foi divulgado, a gente viu aí, que estava em todas as mídias sociais, a gente viu que estava divulgado sobre ser um incêndio criminoso, o que houve realmente. Então, o que acontece? Nós não localizamos, não chegamos a conversar com nenhum dos proprietários, mas, pela localização deles, nós encaminhamos o boletim de ocorrência e eles serão chamados pela polícia para prestarem esclarecimentos do que aconteceu. Pode ter sido, a gente viu aí, que foi noticiado que foi um incêndio criminoso, que não foi o produtor, não foi o proprietário da área que colocou fogo lá no local. Quando isso acontece, a gente orienta, até quando nós estamos fazendo fiscalização, a gente orienta. Em caso, como esse, que tenha sido criminoso, que a pessoa registre um boletim de ocorrência. Porque, de todas as formas, nós vamos até o local, vamos fazer a fiscalização do que aconteceu. Identificando que não existe um boletim de ocorrência, que a pessoa não entrou com isso, a penalidade vai ser para o dono da propriedade. Então, ele acaba tendo outro transtorno, ele ainda tem essa situação da multa, muitas vezes do embargo daquela área que queimou. Então, na sexta-feira foi isso que nós fizemos, registramos um boletim de ocorrência, para que essas pessoas se manifestem, os donos dessas propriedades se manifestem. Não foi feita multa, autuação, até porque, como foi dito que pode ser criminoso, eles tenham agora que entrar em contato, para que a gente possa terminar de resolver essa situação. Então, só ressaltando para quem está em casa, uma forma da pessoa se resguardar, da pessoa realmente provar que não foi ela que colocou ali o fogo, o correto, como você disse, só ressaltando, é registrar de imediato um boletim. Um boletim, exatamente. Quando não fui eu que coloquei. Isso acontece muito nas beiras de estrada, das rodovias, das BRs, quando não fui eu que coloquei o fogo, então que eu registre um boletim de ocorrência informando que isso foi criminoso, que foi um incêndio criminoso, para que quando a fiscalização chegue, você tenha como comprovar a sua versão, a sua história de que realmente não foi você. Mora Brenda, você falou sobre um aplicativo que tem para as pessoas realizar a denúncia. Como é que a pessoa faz para poder baixar esse aplicativo, ou não precisa baixar? Como é que funciona realmente? É, não, é só da mesma forma que você baixar outro aplicativo. Você vai na Google Play, na Play Store, independente de como vai ser seu celular, e baixa. É, guardiões da Amazônia, é o nome do aplicativo. É muito fácil, é muito simples, é um cadastro que é feito, é com o seu nome, só mesmo o seu nome e uma senha que você vai gerar para entrar no aplicativo. E lá vai ter a opção de todos os dias e todos os estados que aderiram. Rondônia, Acre, Mato Grosso, todos os estados que aderiram estão nessa plataforma. Você escolhe o dia que você quer, o estado, a cidade, onde você quer, e ele vai te informar. Então, o estado de Rondônia, ele vai apresentar todos os locais que tiveram foco de incêndio naquele dia que você colocou ali para baixar. 20 de julho, ele vai baixar o mapa do dia 20 de julho. Tá joia. Brenda, a gente quer agradecer aqui a sua participação, essas informações que você levou para a sociedade e dizer para você que a gente está de portas abertas para sempre levar para a população esses esclarecimentos. E também estamos juntos nessa campanha contra as queimadas, contra incêndio, porque isso acarreta prejuízo para todo mundo. Não é só para quem coloca ali ou para quem é dono da propriedade. A sociedade, em geral, acaba sendo prejudicada. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer, agradeço a oportunidade de vocês e quero dizer que nós, da Sedan, nós estamos à disposição. Muita gente não sabe, nós já mudamos desde setembro, mas ainda tem gente que não sabe. A Sedan era localizada ao lado do Corpo de Bombeiros e nós mudamos, estamos no prédio da PGE, na parte de cima da PGE, com outras secretarias. Nós, da Sedan, estamos à disposição, pelo telefone, por e-mail, presencial, para esclarecimento, porque o papel da secretaria não é apenas fiscalizar, é de orientar também. Então, dúvidas, nós estamos lá à disposição para toda a população.